O que é Deus? Desfaz todo o laço do teu opressor Que em todo momento é o seu condutor Que em qualquer batalha ou vitória ele tem pra te dar Que ele jamais esquece daquilo que te prometeu Diante do Deus e só o teu Deus é Deus A sua palavra é fiel, jamais volta atrás Ele está agindo, está do seu lado Desfazendo os laços que inimigo armou Está fechando a cova que pra te abriram Teu Deus é tremendo e a cova fechou Quem se levantou contra a sua vida? Creia com certeza, Deus irá fazer Ver o seu destaque, ver sua vitória Pois Deus te chamou Foi para vencer A cada passo que você caminha Tem um anjo do seu lado pra te ajudar O inimigo fica furioso Porque ele não consegue nem se aproximar Você está coberto pelo sangue Que um dia não foi vestido lá naquela cruz E o seu nome já está gravado no grande livro da vida E quem escreveu foi Jesus Pode a terra perder, o sol escurecer E o deserto se abrir E as estrelas carreirem e o mar se secar Mas você já está Na palma da mão do grande Jeová Nada vai acontecer Os carros podem se jogar O mundo desabar E o inferno explodir É bem nessa hora que você vai estar Virtuoso a sorrir Cantando bem alto para o mundo ouvir Santo é o Senhor E ele vai curar O coração que está ferido Ele vai levantar Aquele que estiver caído Ele vai fazer O grande exército Ele vem roubar e se erguer Porque ele tem poder Ele vai ajuntar Os seus carros pelo chão Ele vai refazer Você com suas próprias mãos Quanto mais chamar Só para te voltar Ficam em você gravado o seu DNA As suas digitais Igreja, qual é a sua missão? Entrar no terreno do inimigo E arrebatar a multidão Igreja, esteja em alegra Aproveita que a porta da graça Ainda está aberta O homem dos milagres está neste lugar Toda enfermidade hoje não vai suportar O toque da sua mão Cheia de unção Receba a tua bênção Tua cura, tua libertação Já posso ver O mal indo embora Já posso ver A tua vitória Levante as mãos Comece a louvar O homem dos milagres Está neste lugar Nosso socorro vem de Deus Ele não esquece os seus Como fez lá no passado Dando vista a parte meu Ele está aqui agora Perguntando pra você O que queres que eu te faça Tudo posso resolver O que queres que eu te faça O Mestre está te perguntando Não importa o seu problema A vitória vem chegando Vai fazer você vencer Lutando contra mil Fazer vir a resistência O que nunca resistiu O que queres que eu te faça Voltar pra mim Tua prisão Quero enxugar Tuas lágrimas Mostrar uma nova direção Esse temporal que está Sobre tua vida vai passar Receba a vitória Quando ele chega A doença não aguenta Vai embora Quando ele chega A situação muda na mesma hora Quando ele chega Quando ele chega Ele já chegou aqui Quem pediu pra ser renovado Seja renovado agora Quem pediu pra ser curado Seja curado agora Quem pediu pra ser transformado Se preparar Se preparar Se preparar Se preparar Porque ele veio Ele veio Saltando sobre os montes Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Eu já posso sentir Ele veio Saltando sobre os montes Ele veio Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Levante as suas mãos Você está sendo curado Você está sendo renovado Porque ele veio Adore com a alma Adore com a alma Quando você adora O céu se abre Deus recebe o seu louvor Adore com a alma Adore com a alma Quando você adora O céu se abre Deus recebe o seu louvor Deixa a presença de Deus Irmão te dominar É a presença É a presença É a presença de Deus Que ordena a bênção É a presença É a presença É a presença de Deus Que faz a diferença É a presença 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 Com tal motivo ao meu irmão Diga que as lágrimas que rolam são de gratidão Chora porque você loucou e Deus te abençoou Chora porque só você sabe o preço que pagou Quando sozinho tem amor, lágrimas de aflição Negando a vitória que hoje leva em suas mãos Deus é fiel e não se esquece o que prometeu O motivo das suas lágrimas ele inverteu Hoje quem joia de alegria pode afirmar Que a vitória vem quando o amanhecer chega Jó lançou-se sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno escutar No sair do ventre da minha mãe E é no que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cás por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Você não pode desistir Há um plano para ti Deus vai te fortalecer No deserto pra vencer Deus vai te capacitar No tempo certo vai te exaltar E no lugar da dor Tupla honra Deus trará Oh glória Jesus chegou na tua vida Chegou na tua casa Chegou na tua família Pra te encher de graça Nada está perdido Pois sou o teu amigo Estou presente como grande E falo contigo E tem milagre no recinto Providência no recinto Estou visitando lares Acalmando a tempestade Calma ninguém vai morrer Pois eu cuido de você Que poder recebe hoje Depois eu renovo você Quando eu chego Tu fala Seu do outro século vê Aleijado do salto E é cheio de poder Hoje é dia de milagre Pois estou no ambiente Cheguei para fazer Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Quando Jesus chega Muda todo o ambiente O mundo grita glória E o surdo escuta a crente Manda atirar a pedra Pra dar vida a quem morreu Quando Jesus chega Chega e diz Raquete o grande Aqui sou eu Quem é o Deus Quem é o Deus Que faz o fraco Fica forte Pega o cordeiro E transforme leão Faz surpreso Se tornar governador Faz trezentos Vem ser uma multidão Quem foi o Deus Que fez promessa Em tua vida Quando ninguém Acreditava e deu valor Talvez chorando Você vai dizer Meu Deus Foi o Senhor Foi o Senhor Que investiu na minha vida Foi o Senhor Que me tirou do sofrimento O homem viu minha carência E me julgou pela aparência Mas o Senhor Foi maior E viu por dentro Foi o Senhor Que me tirou Anonimado E para o céu Meu Senhor Me reservou Que levou a minha história Do fracasso A vitória E quem me abençoou Foi o Senhor Eu dependo dele Você depende dele A unção é dele É só glorificar O louvor é dele A honra é pra ele A glória é só dele Ninguém pode enrolar Deus é poderoso Ele é Deus forte É Deus milagroso Já venceu a morte Quando ordena Pensam Quando determinar Milagres acontecem Ninguém possa ter acima Deus ordena A cura E derrama o céu E a vitória Hoje Entregue em suas mãos Vamos adorar Vamos glorificar Exalte ao Senhor Deus está neste lugar Campeão Campeão Vencedor Deus das raças Faz teu povo Campeão Vencedor Essa fé que te faz Impatível Te mostra o teu valor Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Guarda-me Guarda-me, oh Pai Com a unção do teu Espírito Tua palavra diz Que sou mais que vencedor Guarda-me, oh Pai Como a menina dos teus ouros Seja meu escudo Minha proteção Meu salvador Guarda-me, oh Pai Com a unção do teu Espírito Tua palavra diz Que sou mais que vencedor Guarda-me, oh Pai Guarda-me, oh Pai Como a menina dos teus ouros Seja meu escudo Minha proteção Meu salvador Seu Espírito Santo Te tocar Nunca mais você vai ser Igual Seu Espírito Santo Te tocar Você será silado Contra a mão Se for chorar Vai ter o teu consolo Ele vai contigo No teu caminho E se tiver barreiras No caminho A fé vai te dar asas Pra alcançar Declare comigo A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida História então mudou Chegou 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 O tempo de cantar Onde chorar passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Deus entrou Com providência A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou Na sua vida História então mudou Chegou 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 O tempo de cantar Onde chorar passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Deus entrou Com providência A vitória Chegou 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh